Eu não vejo como uma derrota da base do governo, porque nós aprovamos por unanimidade a MP que foi enviada pelo Poder Executivo. Obviamente que tinham algumas emendas, não apenas a que eu apresentei, mas outros parlamentares apresentaram no âmbito da comissão, e aí se entendeu que para fazer um acordo era melhor aprovar como veio do governo. E nós podemos avançar nesses outros temas, inclusive na ampliação do RDC, na proposta da senadora Cátia Abril. Então o RDC para todas as obras volta na 8666? Volta na reforma da 8666. O que nós tiramos hoje, que foi acordado, é que vai ser feito um parecer conjunto das três comissões. Ou seja, o presidente Vital do RECO, que é da CCJ, chama uma reunião específica e a gente põe em votação nessa reunião, com representantes das três comissões, a votação do relatório da senadora Cátia Abril e depois isso vem para o pleno. Com certeza gostaríamos muito de aprovar antes do recesso de julho aqui no Senado.